Ó, tô tentando apagar despertinha não, porque aqui é Vagabundo, vagabundo dos irmãos Sabe que sabe né? Cheia de maldade, tá tentando me enganar Cantando historinha, pensando que eu vou acreditar Novinha se toca, o pecazinho vai mandar Vou te comer e te pôr pra andar Vou te comer e te pôr pra andar Vou te comer e te pôr pra andar Eu sou um mal esperto, não vai me enganar Vou te comer e te pôr pra andar Vou te comer e te pôr pra andar Vou te comer e te pôr pra andar Tenta apagar despertinha não, porque aqui é Vagabundo, vagabundo dos irmãos Sabe que sabe né? Cheia de maldade, tá tentando me enganar Cantando historinha, pensando que eu vou acreditar Novinha se toca, o pecazinho vai mandar Vou te comer e te pôr pra andar Vou te comer e te pôr pra andar Vou te comer e te pôr pra andar Eu sou um mal esperto, não vai me enganar Vou te comer e te pôr pra andar Vou te comer e te pôr pra andar Vou te comer e te pôr pra andar Vou te comer e te pôr pra andar